Fala galera, mais uma vez aqui contigo, vamos fazer a análise desse edital que acabou de sair do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o concurso público para oficial de justiça, e também estarei disponibilizando logo na descrição ou no primeiro comentário abaixo fixado, edital verticalizado para você, e eu já vou falar para você aqui que tem uma surpresa nesse edital, eu coloquei todos os assuntos, ou seja, tudo que cai aqui, eu acho que você já deve ter visto, por exemplo, todos esses direitos aqui que está com artigos e tal, eu disponibilizei todos eles com assunto, então isso aqui vai facilitar muito a sua preparação. Bem, vamos lá, vamos para a nossa análise aqui, eu vou falar os principais pontos desse edital, eu espero muito que você goste, eu espero muito, muito mesmo, tá? Bem, aqui a gente tem os juízes, né, enfim, que faz parte da banca examinadora, não é tão relevante assim para esse cargo, tendo em vista que não temos a parte dali da segunda, terceira fase, né, oral, né, então, enfim, aqui nós temos a disponibilidade de vagas, e uma coisa muito interessante que eu tenho para falar nesse concurso, né, eu acho que são 88 vagas, alguma coisa assim, mas só que ele, esse edital está distribuído muito bem pelas comarcas, então, geralmente vai ter uma vaga, uma vaga, três vagas, uma vaga, uma vaga, uma vaga, beleza? É claro que a gente sabe que tem cadastro reserva, né, e tem uns que é sem reserva, tá? Aqui na lista especial, né, sem reserva, sem reserva, enfim, tá? Mas temos o cadastro ali, reserva, né, eu acho, eu acho, eu acho que seria uma boa oportunidade para você, principalmente que você mora em São Paulo, você não vá pela quantidade de vagas, não vai, não vai. Olha ali a sua cidade, por exemplo, eu vou ver aqui se tem aqui, ó, Cafelândia, já morei aqui, ó, Bins, Cafelândia, Getulina, Promissão, tem duas vagas, tá? Eu não sei se eu ainda vou, se eu vou fazer esse concurso, ou se eu vou fazer analista da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ou se eu vou fazer Tribunal de Justiça de Sergipe, não sei, estou com dúvida ainda, não decidi ainda. Então, assim, só daqui a um mês que eu vou ter uma posição mais acertada sobre esse assunto. Mas, por exemplo, eu poderia fazer lá, eu já morei em Lins, por exemplo, ah, eu quero voltar para Lins, vamos supor que lá seja muito bom e tal, e realmente é uma cidade muito boa, tranquila, não tem tanta periculosidade assim, então, enfim, eu acho muito legal. Então, eu vou lá, vou escolher para Lins. Ou então, eu vou escolher Bauru, por exemplo, é uma comarca que é um pouco antes, né, para quem vai de São Paulo para Lins, é o Bauru um pouco antes, é uma excelente cidade também, maravilhosa, tem shopping, tem cinema, tem tudo lá, muito bacana. Poderia ser também, ou poderia ficar aqui, talvez, deixa eu ver esse encontro aqui em Marília, que é um pouquinho depois, mas de qualquer forma, tá, para a gente não atrasar, não vá pela quantidade de vagas, porque é sempre assim, uma vaga, na lista geral uma vaga, né, enfim, ó, três vagas, uma vaga, duas vagas para a lista geral, aqui, ó, para cadastro de reserva, lista especial não tem, entendeu, ó, poderá haver inscrição para a formação de listas. Um ponto importante aqui para a inscrição, você tem que ter concluído até a data da posse, curso de ensino superior, tá, não é ensino médio, eu vi algumas pessoas lá falando sobre ensino médio, na internet da vida, Instagram, Twitter, essas coisas, não, não é, tá, é ensino superior, superior em qualquer área de formação, e você pode fazer ali a sua prova e tomar posse. O valor da inscrição é R$ 96,00, tá, até o dia 9 do 8 de 2023, por isso que eu falo, eu ainda tenho tempo ainda, tá, então até dia 9 do 8 é tempo pra caramba para você se preparar aí e pagar a sua inscrição. Agora um ponto muito importante, da prova objetiva, será composta de 100 questões, né, múltipla escolha com 5 alternativas, tá, e a gente vai dar uma analisada nesse anexo aqui, conteúdo programático, lembrando que tem edital verticalizado, link abaixo, tá, a gente tem a loja lá no Hotmart, e você pode adquirir seu edital verticalizado TJSP, oficial de justiça. É, aplicação da prova está prevista para o dia 15 do 10, como eu disse, como eu disse, como eu disse, é, essa prova aqui, ela está coincidindo com a prova da Defensoria Pública do Menino Gerais e com a prova do Tribunal de Justiça de Sergipe, beleza? Então, abra, abram os seus olhos, tá, você vai ter que escolher aí qual que você vai fazer, beleza? Então, assim, eu acredito que, como caiu no mesmo dia, é, provavelmente, provavelmente, essa prova vai ser, não é o que eu vou dizer que vai ser menos concorrida, porque não existe isso, tá, não existe isso, desculpa, é, mas a quantidade, o volume de pessoas vão diminuir nesses concursos. Eu acho que eles fizeram isso de propósito, beleza? Eu acho que fizeram isso de propósito. Inclusive, fizeram isso na PSERG, né, na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, é a prova que eu sou aprovado, e eles colocaram no mesmo dia da prova da PC Goiás, pois é, para entrega de material. Então, eu acredito aí que, enfim, você vai ter que escolher muito bem, fazer uma decisão na sua vida, tá, sempre focando para frente, beleza? Essa parte que é muito importante, porque as pessoas, às vezes, falam assim, ah, eu acertei tudo de português, mas fiquei reprovado. Bem, a prova, ela é objetiva e tem de 0 a 10 pontos, ou seja, cada ponto, são 100, né, cada ponto é 0,1, né, cada questão é 0,1, se eu não me engano é 0,1, né, se eu não tiver errado aqui nos cálculos matemáticos, é, cada, cada questão vale 0,1 ponto, ou seja, você tem que acertar 50% de cada para não ser eliminado, beleza? Se você fez menos de 50 pontos em conhecimentos gerais, já era, tá? Então, tem que fazer ali pelo menos 50 pontos, e para isso você tem que identificar a quantidade de questões que a gente vai ver logo, logo. Bem, e aqui a gente tem a parte importante também, cronograma do concurso, é, de inscrição, dia 30 do 6, 2023, término das inscrições, dia 8 de agosto de 2023, divulgação no site para recebimento da inscrição, é, 3 dias, 8 após o pagamento do boleto, é, data prevista para aplicação de prova, 15 do 10, como já foi falado, previsão, divulgação no gabarito, 18 do 10, 2023, data da divulgação do resultado final a definir, então isso aqui ele fica a cargo da banca, vai depender do número de quantidade de pessoas, normalmente é 1 a 2 meses após a prova, então, provavelmente é que em dezembro ou janeiro, ou até mesmo antes, né, em novembro, já venha a ser divulgado o resultado final, beleza? Agora, a parte principal desse conteúdo aqui, desse vídeo, é, conteúdo programático, aqui que a gente entra, ó, bloco 1, bloco 1 é composto de língua portuguesa, e somente, ou seja, só aqui você já tem que acertar 10 questões, 50% disso tudo aqui, beleza? E no edital verticalizado, eu coloco todas, todas as disciplinas por ordem de prioridade, então, esse é o diferencial que eu faço, no meu edital verticalizado, eu já coloco como uma ordem de preferência, você vai adquirir seu edital verticalizado, e já vai estar ali, mais ou menos, os assuntos mais importantes, claro que você tem que bater o edital todo, mas você vai dar uma atenção especial aos primeiros assuntos que eu colocar aqui para você ver, beleza? Inclusive, pela ordem de disciplina também, tá? Então, aqui, bloco 2 é conhecimento específico, são 58 questões, distribuídas em direito penal, direito de processo penal, direito de processo civil, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, e a legislação especial que aqui engloba a resolução do Conselho Nacional de Justiça e também a Corregedoria Geral da Justiça, do Tribunal de São Paulo, no caso, né? Então, tem esses dois órgãos, que normalmente são órgãos que fiscalizam o judiciário, como em si, beleza? Logo abaixo, temos o bloco 3, aqui já temos um pouco mais de variedade, né? Temos atualidade, beleza? Atualidade. Atenção especial para essa lei aqui, né? Estatuto da Pessoa com Eficiência, tá? Matemática, são 10 questões distribuídas em 6 de raciocínio lógico e 4 de questões de matemática. Então, tem que se preparar aí, né? As fórmulas e tal. E temos 8 questões de informática, tá? Distribuídas aqui em diversos assuntos, como vocês estão vendo, beleza? Então, dá 8, com 10, 18, com 4, 20 e 2. 22 questões, quase o mesmo peso do bloco 1, tá? Isso é muito importante. Lembrando que o bloco 2 é o que mais tem, mas, porém, tem mais disciplinas, beleza? Bem, galera, eu acho que era isso que eu tinha para contribuir. Espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida. Compartilhe com o seu filho, com a sua filha, não sei, tá? Que vai fazer esse concurso. E eu te espero aí num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.